Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Central dos Videntes e eu vou trazer para vocês previsões da nossa querida vidente Bianca Sensitiva. Está imperdível, são revelações fortíssimas, tá? Então eu peço que vocês assistam até o final, que é muito importante e roda aí! Daqui a pouco, estou passando para vocês verem que eu já estou um pouco melhor, mas ainda, gente, essa tosse ainda não parou, mas olha, complicado, viu? Mas hoje eu quero deixar uma reflexão, uma reflexão até mesmo que hoje, sabe essas caixinhas de mensagens que a gente pega? Gente, eu estou muito rouca hoje, estou com voz de locutor hoje, sabe essas caixinhas de mensagem que a gente pega e tira uma mensagem, gente? Hoje de manhã eu tirei uma mensagem e veio uma mensagem de Jó, uma mensagem que eu pensei muito e uma mensagem que eu absorvi muita coisa dali. Quantas vezes Jó perdeu para poder chegar na sua última vitória? Não desista, não se corrompa, não pare no meio do caminho. Jó perdeu tudo para ter as suas vitórias lá no final. Está sem som, gente? Gente, vocês estão me escutando? Uso xarope estodal, vai melhorar muito, misericórdia, eu não vou tomar mais remédio. Faz 21 dias, gente, quase que eu estou, 20 dias que eu estou tomando remédio. O som está baixo. Veja se vai melhorar, está normal. Está bom o som, que bom, gente. Como que foi o dia de vocês hoje? Eu ainda estou com o peito um pouco cansado, está saindo bastante sujeira do meu peito ainda. E a blusa de Nossa Senhora, gente, sempre durmo com uma blusa dessas santificadas. E eu tenho uma novidade para vocês, gente. Vai chegar para mim 100 camisetas que eu vou estar cruzando, tá? E essas camisetas vocês podem estar dormindo com elas para trazer uma energia positiva, proteção para livrar vocês à noite, até mesmo de ataques espirituais. Para aliviar a depressão, para chegar 100 camisetas de Nossa Senhora, tá? As camisetas, elas vêm de Aparecida do Norte, que eu vou buscar, tá? Daí eu faço o cruzamento, eu faço a imantação delas. E depois eu mando para vocês, tá? Só que eu trago em pouca quantidade, gente. Eu vou trazer 100 peças. Linda, minha mãe Aparecida, devota de Nossa Senhora. Eu sou devota de Nossa Senhora. Literalmente, eu já tive muito milagre na mão dela. Amada Bianca, o xarope seque. Limpa todas as vias respiratórias. Eu sempre tomo esse xarope. Você sabe que eu vi esse xarope seque, né? Mas eu já estou melhor, gente. Eu acredito que seja mais agora mesmo essa sequela que fica, né? De tanta tossição, né? Eu tossi muito, sem parar. Então, foi 3, 4 dias tossindo. Ainda estou tossindo. Ainda estou tendo algumas crises de tosse. Acabei de ter uma crise fortíssima agora debaixo do chuveiro. Bianca, você acertou sobre a Jade Picon. Perdeu uma pessoa próxima à sua avó. Jade Picon logo, logo vai anunciar um relacionamento e uma gravidez. Vai ser um susto. Vai ser muito lindo os caminhos dessa menina também. Porque vem algo novo na vida profissional da Jade Picon. Ela tem caminhos de voltar para a televisão. Alguma coisa vai surgir. Com novos contratos. Até 2026, eu falo que está nascendo uma criança na vida dela. E vai nascer junto com essa criança uma grande transformação. Jade Picon. Muita gente pergunta da Jade Picon com o Paulo André também, né, gente? Porque na época do Big Brother, eu sempre falei que os dois tinham caminho. E os dois têm caminhos, tá? Não é porque os dois estão distanciados que eles não têm mais caminho. Eles têm. A única coisa é que o destino e o livre-arbítrio dos dois acabou pegando caminhos diferentes. Vai ter reencontro, Bianca, futuramente, lá na frente. Olha o caso do que aconteceu com a Vanessa e o dado do Labela, né, gente? Meu cachorro faleceu. Oh, meu Deus. Meus sentimentos, Fefidelis. É tão triste perder nossos bichinhos. Jana, meus sentimentos também pela sua mãe. Sua mãe está num bom lugar. Senti isso, tá? Reza sete ave-marias todos os dias, durante 21 dias, Jana, pra sua mãe. Bruna Marquezine e João Guilherme. Vai dar match. É um casal que vai seguir adiante. Vai ter muita prosperidade esse casal. Eu vejo que vão assumir um relacionamento mais intenso. Bruna Marquezine, muita gente sempre falava, né, gente, sobre ela com o Neymar. Ela com o Neymar, ela não tem mais caminho, gente. Não tem mais corte. Não espera essa reconciliação, esse reencontro. Porque é um livre-arbítrio que foi colocado um ponto final. Então, a espiritualidade fala que foi já dado esse encerramento de ciclo na vida deles. Bianca, você está melhor? Tô melhor, Valkyria. Tô com a voz um pouco cansada ainda, mas eu já tô melhor. Se Deus quiser, amanhã eu vou acordar melhor ainda. Acho a Bruna e o João Guilherme muito fofos. Eles têm uma energia positiva pra seguir. Tem tudo pra dar certo. As energias mudam de um dia pro outro. E tudo tá na nossa decisão, no nosso livre-arbítrio de escolha, né, gente? Amanhã é um dia que traz uma energia muito positiva, tá? Em cima do nosso planeta. Então, eu vou ensinar uma coisa pra vocês que é muito legal. Eu vou ver se eu consigo vir fazer com vocês ao vivo pra vocês aprenderem. Mas eu já vou deixar um spoiler, tá? E é um spoiler que vai ser muito fácil de vocês enxergarem como que é e ter aí a destreza de conseguir fazer isso, tá, gente? Muita gente pergunta pra mim assim, Ai, Bianca, eu já fiz de tudo na vida, mas a minha vida não anda. Minha vida tá sempre ancorada. Meu dinheiro entra por uma mão e sai pela outra. Eu sou perseguida no lado profissional. Eu tenho negócios. Os meus negócios não andam. Então, eu vou ensinar uma limpeza de caminhos que você mesma vai fazer. E você vai conseguir ver muitas coisas na sua vida andar, tá? Só que você tem que fazer com muita fé. Você tem que estar conectado. Não fazer por fazer. Não fazer porque você tá escutando eu agora falar. E amanhã você vai lá comprar os ingredientes. E eu vou fazer porque vai dar certo. Porque eu vou fazer e vou acontecer. Não. Sinta dentro do seu coração que você vai fazer. E uma grande mudança vai acontecer. Você vai pegar um pacote de canjica branca. Você vai cozinhar em água, tá? Filtrada. Com a mão direita, você vai fazer círculos. Trazendo ao seu favor. Mexendo dentro da panela. E fazendo seus pedidos. Rezando um Pai Nosso. Pra nosso Pai Oxalá. Ô babá. Pai Oxalá. Limpa meus caminhos. Só peça limpeza. Peça pra tirar do seu caminho. Aquilo que está te atrapalhando. Não peça riqueza. Não peça um amor. Não peça nada disso. Peça a sua mente. Que tire dos seus caminhos. Todos os galhos. Todas as negatividades. Que estavam em sua frente. Que estavam te atrapalhando. Tá? E você vai fechar essa panela. E vai cozinhar essa canjica. Por 20 minutos. Começou a pegar a pressão. 20 minutos. Você vai cozinhar essa canjica. Desliga. Tá? Coloca bastante água. Porque depois dessa água. Você vai coar. E você vai fazer um banho. Da cabeça aos pés. Tá? De preferência. Vocês vão fazer isso. De quinta pra sexta-feira. Tá? Depois das 6 horas da tarde. Depois da ave maria. Fez o banho. Pega essa canjica. Coloca em um prato branco. Coloca bastante açúcar em cima. E acende uma vela branca. Oferece com 16 ou 33 Pai Nossos para Oxalá. Fazendo seus pedidos. Que tire do seu caminho toda sujeira espiritual. Toda demanda. Toda negatividade. Que clareie. Que você enxergue mais oportunidades na sua vida. E tenha fé nisso que você vai fazer. Eu tenho certeza que a espiritualidade vai abrir os caminhos com muito sucesso e muita alegria. Gente, eu senti um calorão agora. Eu senti a energia de alguma... De algum mentor chegando aqui. E é um mentor de cura. Que lindo. Olha isso, gente. Olha isso. Vocês viram? Quem viu? Gente, passou um negócio aqui, ó. Passou uma faixa. Que coisa linda. Eu senti essa presença desse espírito. É um espírito de cura. É um médico. Eu senti um médico de cura presente nessa live. Eu senti um raio que veio assim, ó. Sobre a minha visão. Como se eu tivesse algo piscando, assim, muito rápido. Meu olho fez assim, ó. Eu acho que algumas pessoas conseguiram ver. Que todos que estejam nessa live estejam curados. Eu senti esse espírito de cura, gente. Vamos rezar o Pai Nosso, todo mundo que está na live? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis carinho e tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda a doença, de toda a inveja, de toda a feitiçaria. Que Deus, Nosso Pai, possa cobrir com o Divino Espírito Santo. Que assim seja, sagrado seja o coração de Jesus com a minha vida. Amém. Gente, não foi um piscar. Não foi um piscar. Foi como um fecho de luz. Sabe quando vem um fecho de luz e parece que... Sabe quando a gente se maqueia, que a gente faz um cantinho de luz aqui no canto? Foi como se tivesse um canto de luz aqui. Eu senti essa energia. Muita gente que tá nessa live hoje vai ter notícias positivas nessa semana. Até o final dessa semana. Muita gente perguntando pra mim como que vai ficar o caminho na Venezuela. Gente, vai vir uma tragédia tão grande em cima do governante ali. Vai ter um atentado político muito forte. Vai ter um derramamento de pessoas muito grande. Venezuela. Muitas pessoas vão procurar abrigo em outros países. A espiritualidade. Eu sinto uma energia muito pesada. Quer ver? O que o baralho confirma. Isso eu tô sentindo através da minha mediunidade. Mas eu quero saber sobre a Venezuela. Como que fica. Como que fica o país da Venezuela. Eu vejo fortes brigas, fortes conflitos. Algum país pode entrar em guerra. Pode vir à tona muitas dívidas que estão escondidas. Assuntos assim. Infelizmente, gente. A gente não quer porque ali tem seres humanos. Deus manda a gente amar o próximo e rezar pelo próximo, né? Então, a gente tem que emanar essa energia positiva pra Venezuela. Porque ali, tá? O que eu sinto é que... O maduro, o que eu vejo nele... É... Por uma questão de ética espiritual. Tem muitas coisas que a gente vê. A gente não pode passar. A espiritualidade, ela não nos permite. Mas muita gente já deve imaginar. Ele não tem um caminho de vida longo, tá? Então, assim, ó. Olha, ó. Olha assim. Olha a energia da Venezuela. Muita perda. Muito prejuízo. Muita doença. Muita gente doente. Hospitais, tá? Congestionados. Vai ter uma guerra política muito grande. Vai ter muita manifestação. Muita sujeira vindo à tona. O país tá completamente amarrado. Enrolado em dívidas. Passando por dificuldades. Passando por momentos. Que está difícil ser superado, tá? A espiritualidade mostra que chegam algumas mudanças. Que tem algumas coisas que podem ser clareadas. Que algumas coisas podem ser mudadas. Mas muitas verdades têm que aparecer. Tá? E as verdades, elas não vão aparecer. A espiritualidade é que tem muito sol sendo tampado com a peneira na Venezuela. Eu vejo na Venezuela um ataque em um hospital. Onde infelizmente muitos vão perder a vida. E isso é por uma situação política. Vai infelizmente descer a sepultura. Muitos políticos da Venezuela. Onde será falado, tá? Vai faltar comida no país. Muitos vão seguir para outros países. Precisando de alimentação. Vai ser muito difícil. Gente, eu vou falar uma coisa. Isso não é devido a governantes. Não que vem acontecendo. Nós estamos colocando rótulos em governantes. Nós estamos achando culpados. Porque nós estamos fechando o olho, tá? Para a espiritualidade, para as profecias que estão vindo. Tudo tem um ciclo de começo, meio e fim. A gente tem que entender que a gente está seguindo num ciclo final. Nós passamos, estamos passando por uma transição planetária muito grande. Quando eu sempre falava sobre a falsa paz. Lembra, gente? Quem me acompanha não é de hoje. Quem não é de hoje que me acompanha. Que vem me acompanhando já. Há muito tempo que eu já estou aqui. Desde 2018, 2017 fazendo lives. Que eu conheci o meio de fazer lives através das redes sociais. E eu vim para a internet. E eu venho falando sobre a falsa paz. A falsa paz vai ser iniciada por 100 anos. É um século, tá? O que é a falsa paz, Bianca? Onde tudo vai ser fácil. Onde você vai conquistar a sua casa. Onde você vai ter dinheiro sobrando. Onde você vai ter oportunidade de colocar a melhor roupa. Onde você vai passar no melhor concurso. Onde as pessoas serão e acreditarão num grande sistema. Tá, gente? Porque tudo isso vai vindo. Vai vindo para o fim dos tempos. O primeiro cavalheiro. Ah, mas a sensitiva. Ah, mas porque o pastor, o profeta, a vidente, a cigana. Ela nunca está certa. A gente que enxerga. A gente que consegue ter esse lado mediúnico. A gente que consegue entender um pouco os estudos que a espiritualidade nos passa. A gente já entende. Que esse cavaleiro branco que teve nas Olimpíadas. Isso é um anúncio. É o cavaleiro, Bianca? Não. Mas é um anúncio. É um presta atenção. É um lembra. Lembra. Isso está escrito. Tá? Gente, quem acredita em profecias dos Simpsons? Eu acredito que esses Simpsons, eles sejam um grande profeta. Por detrás desse desenho. Que ainda vai vir à tona. Olha o que eu vou falar. Tá? Que ainda vai vir à tona. É uma pessoa que ele tem medo. Porque as religiões, no final dos tempos. Tá? Vai ter guerras espirituais. As religiões vão se atacar. Vão se afrontar. Vai ser muita guerra. Ah, eu sei. Eu faço. Eu desfaço. Você não faz. Você não faz. Você não é. Você não é. Você entendeu? Vai ter muita acusação. Do certo e do errado. Eu acredito naquilo que eu tenho. Você acredita naquilo que você tem. E a pessoa acredita naquilo que ela tem. Tá? A nossa fé, ela move montanhas. Muitos, às vezes, vão no médico. Né? Eu passei por três nessa pneumonia. Tá, gente? Porque, assim, ó. Eu fui na UPA na quarta-feira passada. Foi onde eu tomei a minha primeira injeção. Quarta não. Quinta-feira. Sexta-feira passada. Eu tomei a minha injeção. Porque eu já não tava... Já tava no ato. Né? Voltei pra pegar um outro remédio. Porque eu não me senti bem. Né? E voltei de novo porque eu não me senti bem. Eu precisei de um outro remédio. Eu fui medicada três vezes. Pra mim acertar a medicação daquilo que eu tava precisando naquele momento. A espiritualidade, a missão, ela é do mesmo jeito. Tá? Às vezes você vai lá dentro de um terreiro. Às vezes você vai lá dentro de um pai de santo. Às vezes você vai lá numa cigana. Às vezes você vai lá num tarólogo. Ou às vezes você vai lá numa vidente. Num sensitivo. E não deu certo pra você. Pra você não. Mas pra muito sim. Tá? Então o que às vezes pra você não é bom pros outros é ótimo. Por quê? Porque às vezes a sua fé não tava conectada com aquela pessoa. Não que aquela pessoa não seja boa. Tá? Eu escutei uma... Ontem eu fiz uma consulta. Tá? No que eu voltei a fazer os atendimentos. Eu escutei uma consulta. E a mulher falou assim pra mim. Eu já fui em muitos cartomantes. Eu já fui em muitos sensitivos. E eu me identifiquei com alguns. E com alguns não. E eu fiz o jogo com ela. Ela falou assim pra mim. Gostei muito do seu jogo. Falou muito o meu presente. Falou muito o que eu tô vivendo agora. Falou muito situações que eu quero avançar pro meu futuro. E eu concordei muito com o seu jogo. Ela falou pra mim. Mas eu já passei por inúmeras pessoas. Algumas eu sinto que são... Que não são bons. Lógico que tem muita gente. Gente que tá aí. Até mesmo pra passar uma mensagem falsa. Como tem muito acontecido aí de pessoas que estão comprando mensagens aí de pessoas. Não estão recebendo a mensagem da pessoa. Da própria pessoa que tá lá divulgando. Recebe às vezes mensagens de outros. De terceiros. Então prestem atenção. Porque às vezes a mensagem é pra você. E às vezes a mensagem que você não quer escutar hoje. Não é pra hoje. É pra amanhã. Ou é pra daqui a um ano. Tá? Teve uma pessoa que eu atendi ela faz um tempo também. Ela... Na época que eu atendi. Ela ficou meio assim. Até questionou muito o meu jogo. Passou um ano. E... Ela voltou. Me agradecendo. Falando que tinha muito sentido. Porque depois de um ano. Muitas coisas começaram a fluir. Mulher, ora Deus. Em vez de tá pedindo vidente pra ser. Vai dar tudo certo. Com certeza. Vai dar tudo certo. Bom amigos. O canal da Bianca está na descrição. Inscrevam-se lá. Eu vou te pedir um único favor. Pra você deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço.